Quase Agora vai Decolar Uns 300 e poucos por hora Muita velocidade Vou pegar a sombra Muita velocidade Muita velocidade Que doido Uma virada Tá voltando a normal Continuando virando e subindo Muita velocidade Agora vai fazer vídeo por cima Agora Vamos fazer só vídeo aéreo Pode ser galera Chique, bacanizado Lisboa, Portugal Novembro 2015 Tá bom né galera Vou descansar um pouquinho agora Bonito aqui Acabem espalhadas as carras Tipo das vilas Deixa eu dar um zoom aqui Isso é turbina Tá meio Meio cinza Meio poluído aí Mas dá pra ver um pouco Valeu galerinha Tchau Tchau Tchau